Maria de Baraunas, coloca a foto dela na tela aqui pra mim, por favor, ô Taubaté, ô tristeza gente, olha essa daqui era a Maria Júlia, essa coisa linda que você vê na tela aqui, a Maria Júlia tinha quase dois aninhos, pra ser mais exato um ano e oito meses, ela foi atropelada acidentalmente pelo próprio irmão, o Rafa Gonçalves, ele tá aqui comigo ao vivo, meu amigo do céu, você imagina só, ela, o que ela fazia todo dia, ela ficava na expectativa da chegada do irmão, que tem 20 anos, ele chegava do trabalho e a Maria Júlia ficava lá, esperando o irmão chegar chegava de carro, isso todos os dias, e ontem não foi diferente, ela já tava esperando o irmão chegar quando ele foi entrar em casa, acabou não percebendo e atropelou essa menininha cadê o Rafa, tá comigo ao vivo aqui, meu amigo do céu, que dor dessa família, imagina só, que fatalidade eu fico imaginando agora, Rafa, a cabeça desse irmão, né, que obviamente atropelou, né, sem querer não viu a menina e acabou matando a própria irmã, né Rafa, boa tarde pra você, bem-vindo ao Correio Verdade, meu amigo João, pois é, muito boa tarde mais uma vez a você, a quem nos acompanha, esse caso tristíssimo aconteceu na cidade de Areia de Baraúnas, foi por volta das 11 horas da manhã de ontem o irmão da pequena Júlia Pereira, a menina de um ano e oito meses, estava manobrando o veículo para sair para o trabalho, a criança, sempre muito esperta, muito amorosa com o irmão tentou, né, chegar a se aproximar perto dele, lá naquele momento, só que o irmão não viu que ela estava atrás do carro, no momento que ele fez a manobra, acabou atropelando a criança acidentalmente, foi uma tragédia que chocou os moradores da localidade, isso porque nessa situação, a criança, né, ela terminou sofrendo inicialmente politraumatismo e também traumatismo crâniano grave, foi o que foi constatado pelo hospital de Patos ela deu entrada na unidade por volta das 11h50 da manhã, só que após um processo de reanimação por mais de 50 minutos, realizado pela equipe médica lá do hospital, a confirmação do óbito chegou às 12 horas e 16 minutos. A triste notícia é que devastou uma família muito querida lá da cidade, servidores públicos da cidade de Areia de Baraunas. A criança também chegou na unidade hospitalar com falta, né, de oxigênio. Ela já estava em parada cardiorrespiratória, mas através desse processo de reanimação, ela ainda reagiu a alguns sinais, mas infelizmente não resistiu. O caso chocou os moradores da cidade, o corpo da menina foi levado para o Numol de Patos, foi liberado ontem mesmo e hoje a família dá último adeus à pequena Júlia. Agora, o trabalho é dar investigação por parte da polícia civil para apurar o que teria acontecido, né? Detalhes, mais detalhes, a periciar a área do acidente para que seja investigado essa situação. A situação é a seguinte, a gente vê que conversou mais cedo com o delegado da polícia civil que trouxe a informação acerca dessa situação. Ele disse que o irmão pode responder por homicídio culposo de trânsito, quando não há intenção de matar. Além dessa tristeza enfrentada pela família, por uma questão de protocolo, é necessário seguir a investigação e a partir desse momento a coleta de imagens, ouvir testemunhas, ouvir os pais, enfim, tudo isso faz parte desse processo disciplinar da polícia que tem que ser realizado apesar da dor, apesar da tristeza imensa. É necessário fazer esse trabalho e já está sendo feito pela polícia civil lá da região de Patos, região ali também da cidade de Areia, né? De Baraunas. É, de fato, João, uma tragédia que comove até a gente que é acostumada a lidar todos os dias com esse tipo de informação, né? A criança, uma menina, né? Um bebê que a gente vê que, infelizmente, nessa situação de um pequeno descuido, onde qualquer pessoa pode estar vulnerável, suscetível, sofreu essa situação grave, né? De atropelamento e fica aí, né? Uma questão a ser pensada, né? Sobre redobrar-se o cuidado com as crianças. Ninguém espera que uma tragédia dessa aconteça, mas aí quando vem um fato como esse, a gente fica mais alerta e reforça, né? Esse recado aqui aos pais, seja com piscina, seja com a eletricidade, né? Com essa questão mesmo de trânsito dentro de casa, o carro ali manobrando, ninguém nunca espera. Então é importante estar sempre atento. João, eu volto com você. Muito bem, Rafa. Uma tragédia mesmo. Nossos sentimentos aqui, ó, para a família. A família está destruída, assim. Imagina, eu falo de novo, imagina a cabeça desse menino, porque 20 anos um rapaz ainda, né? Foi lá, atropelou sem querer, obviamente. A irmãzinha está aqui, ó, a Maria Júlia, um ano e oito meses, quase dois aninhos. Era a alegria da família, né? E foi atropelada pelo próprio irmão. Ô meu Deus do céu. Obrigado, Rafa.